Inclusive o delegado João Reis vai falar ao vivo agora com a gente sobre as investigações iniciais. Com você Silvano. Delegado João Reis aqui conversando com a gente, Cid. Doutor, quais informações já foram levantadas aqui no local? Bom, a vítima estava aqui no local, foi atingida por diversas páginas de fogo, estava uma única pessoa, né, e acabou indo a óbito no local. Sabemos que ele tinha vício em drogas, mas não sabemos se a motivação para o crime foi isso. Porque pode ser uma questão passional, pode ser questão de vício em drogas, ou mesmo uma briga que ele se meteu, se envolveu recentemente. Há informações de como foi que ia acontecer esse homicídio, se a pessoa estava de moto, se veio sozinha, como é que foi? Bom, há informações que chegou apenas uma pessoa ali e foi toda a espada de fogo. Mas as pessoas aqui no local, até por receio da imprensa, da polícia local, acabam não dando informações. Há informações que poderia ser um motocicleta, mas a dinâmica demonstra o seguinte, que com certeza foram duas pessoas, porque uma chega, efetou disparo e alguém estava aqui próximo, que preparou a fuga, ou seja, um carro, uma moto. Existem câmeras de segurança aqui próximo, mas é uma casa que ela está vazia, não se sabe se essas câmeras estão funcionando, a polícia vai levantar tudo isso. Sim, nós vamos verificar, mas com certeza os moradores daqui da região sabem, né, quem são os atiradores e qual a motivação para o crime. O importante é que façam denúncia através do 81 ou WhatsApp de delegacia, que é o 3329-1835, tudo de forma anônima. Para um crime que ocorreu à luz do dia, próxima saída da escola, aqui em frente onde o crime aconteceu. É, foi em frente a uma escola, né, até a Guarda Municipal foi acionada, porque os professores aqui ouviram um disparo de arma de fogo, ficaram preocupados, né, e foi acionada rapidamente aqui a Guarda Municipal através de um botão de pânico. O crime em si, quando se envolve esse tipo de execução, demonstra percorrosidade. É por isso que as pessoas precisam colaborar com a investigação. Não importa quem morreu, não importa quem morreu, para a população em geral, para a família é uma perda inestimável. Então nós precisamos colaborar, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas ele era um usuário de drogas. Gente, toda a vida é importante. E também, nós não podemos permitir que os crimes ocorram, sem que haja punição. O senhor já teve acesso já à ficha desse homem, se ele tem algum passado criminal? Não, vamos verificar ainda se ele tinha a passagem. Sabemos que ele tinha um vício em drogas, mas ainda estamos apurando aí se ele tem algum momento maior com o crime. Agora as pessoas devem ajudar entrando em contato com a polícia, mesmo de forma anônima? Sim, de forma anônima. Eu não preciso saber quem está dando a informação, apenas qual seria a motivação para o crime e quem são os autores. Como eu disse, a dinâmica aqui mostra que são, no mínimo, duas pessoas. Muito obrigado ao delegado João Reis. Está aí as informações, então. A princípio, um homem chegou aqui atirando, mas teria provavelmente alguém mais dando apoio nessa situação, Cid. E esse crime aconteceu à luz do dia. Vou pedir para o João Ramondini mostrar. Tem uma casa aqui, ela tem câmeras de segurança. Só que essa casa, ela está para vender. Então a gente não sabe se essas câmeras estão funcionando ou não. E é claro que a polícia vai fazer o levantamento e também de outras câmeras de segurança aqui pela região. Por quê? O bandido, quando ele chegou aqui, esse assassino, depois que ele saiu daqui, ele passou por outros lugares, aonde provavelmente existem câmeras de segurança que flagraram. Mas existe também o histórico. A partir de pessoas que conhecem esse homem, que era usuário de drogas, mas que também pode ter alguma outra motivação a esse crime, a polícia vai levantar através de um inquérito, que ela vai fazer o interrogatório, vai falar aí com conhecidos, que com certeza devem levar ao autor ou aos autores desse crime que aconteceu em plena luz do dia aqui no Jardim Santa Rita, Cid.